Olá pessoal, vou fazer hoje uma calibração nesse TBS 1052, quando a gente comprou o osciloscópio original, a gente recebe essas argolinhas e essa chavinha que tem internamente aqui, para a gente pegar no nosso, nossa ponta de prova, tá vendo, tem um furinho aqui, isso daqui é um capacitor variável, tá, você, vou tirar ela da posição, tá, retirar da posição e eu vou colocar no multímetro, no, perdão, no osciloscópio, tá, vou pegar o primeiro canal, tem um ponto de teste aqui, se chama prop comp, tá, é, diz que é meio volt 1 kHz, né, que é uma onda quadrada, temos aqui, perfeito, ok, vamos agora pegar o canal 2 e ligar aqui também, olha o que que aconteceu, deixa eu ver se eu consigo acertar o foco aqui da câmera, sai um pouquinho, um pouquinho da, da calibragem do foco, perfeito, ok, bom, aqui vocês vêem que o meu quadrado não tá perfeito, então a gente vai aqui, né, pegar a nossa, nossa, nossa chavinha, tá, que não é metálica, ela tem que ser de plástico, porque senão, a gente não consegue ajustar a onda, olha lá, o canal 2, ó, você calibrou a onda quadrada, tá, perfeito, aqui, a gente já calibrou, o nosso, a nossa onda quadrada, isso é bom, sempre a gente fazer, mediante, tá, é, eu vou falar um pouco das funcionalidades, completo desse, desse aparelho, porque não adianta eu fazer vídeo a vídeo, ah, faz isso, faz aquilo, vamos ter uma visão geral desse Tektronix, tá, eu já tenho há um ano, tá, eu comprei na, na Farnell, comprei na Farnell, foi minha primeira compra há um ano atrás, que pena que a Farnell não existe mais em nível Brasil, ela fechou as portas, né, e, com isso, lamentável, que, a gente ficou sem essa referência, a nível Brasil, né, da Farnell, Bom, é, a primeira coisa, se você pega, comprar um osciloscópio desse, e não sabe como, 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 é, operar, assim, é, é bom saber operar, tá, mas é bom sempre resetar o equipamento, como a gente faz, a gente, a gente solta as ponteiras, nesse caso, eu vou soltar dos dois canais, tá, tem um botão aqui em cima, chamado Default Setup, você aperta, ok, até aí, tudo bem, tá, você tem um botão aqui, de utilidades, né, quando você aperta Utility, Executar Autocalibração, você dá ok, e aguarda, são 16 passos, que ele vai fazendo, de uma forma automática, no sétimo e oitavo, ele demora um pouquinho, no sétimo ele dá um tempinho mesmo, tá, se é bom você fazer, é, eu fiz pela, assim, pela segunda vez em um ano, tá, tô fazendo a terceira vez agora, né, pra mostrar pra vocês, e leva um tempinho, lógico, é uma ferramenta, quem tem esse osciloscópio, ou qualquer, pode ser o digital, pode ser o analógico, entende, tem N versões, né, claro que o analógico foi o primeiro, né, mas isso daqui não perde para o analógico, o analógico é tanto bom como o digital, o digital tanto bom como o analógico, só que o digital ocupa menos espaço na tua bancada, entende, eu não, o analógico não, ele come um bom tamanho espaço, né, ele ainda tá preso na, no passo 7, barra 16, então, enquanto isso, já pulou para o 8 agora, ok, então, enquanto isso, né, é um bom equipamento, se saber usar, entende, eu, a minha produtividade aumentou depois que eu adquiri essa peça, hoje em dia eu te falo, ele é caro? É, mas você retorna o teu investimento, tá, você compra, você se aperta um pouco, né, compra, mas que você vai aumentar a tua produtividade, porque é um equipamento em tanto, né, mesmo para você poder, é, trabalhar com equipamento, trabalhar com radiofrequência, por exemplo, esse daqui, a, o máximo que ele suporta é 50 MHz, ele funciona como frequencímetro também, e você consegue, é, medir essa frequência graças a leitura de onda, pela divisão de tempo, ok, pessoal? Bom, já tô aqui, 16, barra 16, já terminando o auto, auto calibragem, tá, ele volta a, ele fica vermelho, esse botão aqui, normal, vamos virar aqui, só subir um pouquinho essa câmera, se conseguir, né, vamos, tá, aqui, subir um pouquinho, tá, vamos começar a medir, tá, ele já tá medindo, engraçado, aqui, pela câmera, mostra que, o verde dá uma piscadinha, mas ele tá, 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 medindo, né, aí eu tenho canal, um, canal dois, ok, aí, o que que acontece aqui, ó, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso, descer a minha onda, botar o canal um, pra cima, nessa posição, ok, e, nessa posição aqui, eu posso botar, também, no meio, né, então, eu posso monitorar, em tempo real, tá, tudo que se aplica no primeiro canal, tá, e, tudo que se aplica no canal dois, ok, aí você tá perguntando, pô, August, mas por que isso tá andando, ok, primeira coisa, vamos diminuir a leitura na tensão aqui, tá, tanto um canal, como o outro, aí você vê que, quando eu botei, a ponteira, a ponteira de medição, nos canais, eles andaram um pouquinho, porque, aqui, na saída, tem saída contínua, tá, então, vamos fazer o primeiro acoplamento, CA, porque, geralmente, eu uso, o tempo todo, em CA, nada em contínuo, tá, então, meu acoplamento, andou, pro CA, vou fazer, também, no canal dois, então, canal dois, acoplamento, CA, voltou, tá, aqui, eu tenho, um botão chamado, Force Trick, tem o menu, quando eu entro no menu, eu tenho, eu tenho, aonde está me baseando, a origem, por quê? Se eu desligar o canal um, desliguei, tá vendo que o canal dois começou a andar, porque eu perdi o sincronismo da onda, no canal um, então, eu botei, novamente, um, ele se baseou e fixou, o trigger, seria o sincronismo da onda, tá, então, no trigger, eu tenho, aqui, também, o acoplamento, CC, CA e rejeite, e rejeite, BF, né, de novo, CA, deixou o acoplamento, CA, ok, tá, voltar a parte, a, a parte anterior, eu tenho, aí, a, o trigger, o que que eu posso fazer mais, aqui, eu posso forçar o trigger, para ele fazer um auto-ajuste, ok, medidas, eu posso, é, medidas, medidas, é interessante, porque, quando a gente liga, a gente vê, aqui, no cursor da medida, o cursor 1, ele está dizendo, menos 2, marcando 2.48, quando, vamos mexendo aqui no cursor, né, ele vai medindo a amplitude, assim, se é a escala de tempo, ok, ele faz um cálculo, aqui, é, e esse cálculo, ele é mais sincero possível, ó, eu falando sincero, é, 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 é mais fiel, esse tipo de teste, aqui, tá, eu vou, mostrar outra função, também, escala de amplitude, né, você está vendo, a escala de amplitude, ele vai, mostrar no cursor 1, tá, o cursor 1, eu tenho, 2 volts, se eu tiver, aqui, na base, eu tenho, 2.48, e aqui, no topo, 2.48, e no meio, lógico, no meio, eu tenho que estar 0, ok, então, eu vou, até, pegar isso daqui, ó, ou seja, é, para você ajustar a amplitude dentro daquele quadradinho, tá, para você fazer o cálculo entre esses quadrados, tá, o de baixo, o de baixo, está dando, o cursor, menos, 2, vamos lá, menos, 10.4, opa, eu acabei mexendo com esse daqui, vou botar 0, ok, agora, vamos, vamos mexer aqui, e colocar no centro, vamos botar a nossa posição, então, a gente coloca dentro dos quadradinhos, também, tá, legal, tipo de amplitude, desligado, tá, tipo de origem, 2, matemática, FET, referência A, e referência B, ok, CEL, medidas, né, porque eu poderia colocar, esse, esse, osciloscópio, ó, eu tô falando só, multímetro, 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 porque esse osciloscópio, é original, como eu falei, né, tá na capa, eu tinha a opção de, de colocar isso aqui na frente, né, para colocar, para usar em português, até eu tive a opção não usar isso, entende, deixar em inglês, mesmo, que dá para entender, ok, então, a ferramenta, no entanto, ajuda muito, né, vamos ver assim, são 7h36 da manhã mesmo, né, tem outro cursor, esse é o cursor, a origem, ok, beleza, colocar de novo aqui, que tem um botão que eu acionei, que foi o Simple Setup, ponto, então, quando a gente aperta isso, ele volta a zero, você viu que, voltou a zero, praticamente, todo, todo errado, né, todo, todo desregulado, então, a gente coloca aqui, Ca, ok, Ca, canal 1, Ca, ok, já fixou, então, é isso, aqui, amplitude, voltagem, ok, é, cursou, para você botar dentro, ok, aqui, vamos agora, fazer o que, vamos abrir a escala, aqui é a escala de tempo, o horizontal, faz a escala de tempo, e o vertical, faz a voltagem, ok, pessoal, vamos fazer um testezinho, básico, aqui, eu fiz um circuito, até demonstrei ao Face, esse circuitozinho, aqui, ele é um oscilador, ele faz um oscilador de 1 kHz, né, e uma senoide, né, a senoide está um pouquinho torta, ou seja, eu tenho que mexer na parte negativa dele, porque, está um pouquinho, ele não está equilibrado, mas tudo bem, como tudo analógico, né, gente, vamos que vamos, né, então, vamos aqui, aplicar, tá, tá vendo que, está errada a onda, é porque, o meu baseamento do, do trigger, tá, do trigger, está na, na, no canal 1, aqui, ó, já sincronizou, olha só, a voltagem, aqui no, 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 no osciloscópio, eu posso colocar outra coisa, aqui, utility, não, utility, não, single, medidas, não, não é medidas, também, não, canal, medidas, não, utility, também, não, tipo, isso, quando me dá um branco, função, função, também, não, tempo, limite, log de dado, não, menu, também, não, gente, é, é, tipo, quando dá, 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 dá uma, a, canal 1, canal 1, tá, eu uso muito, é, mystery, né, medidas, é, então, RMS, eu já tenho lá, RMS, canal 2 RMS então eu já tenho o canal 2 agora eu quero frequência do canal 2 e canal 1 quero frequência também ok? desligo aqui o menu eu já tenho o que? eu tenho ficou meio complicado essa essas informações, correto? então a gente vai de novo aqui, Mercury canal 1, desligo frequência desligo RMS agora canal 2 frequência e RMS eu tenho o período desliguei canal 1 canal 1 eu boto RMS ok? canal 2 RMS canal 1 frequência canal 2 frequência ok? agora eu desligo aqui aí vocês veem aí canal 1 frequência RMS ok? e aqui perfeitinho eu tenho 1 1 1 1 2 1 1 quilo é? 1 quilos é o que? 1 mega né? Se não me falha a memória, é praticamente a gente ficar medindo, posso juntar a escala, tá aqui condensada, ah tem um lance também aqui, tá vendo? Voltar grosso, voltagem fino, ok? Fino, porque na hora que eu for fazer ó, ó, lá, ó, 2 volts, eu posso fazer um ajuste fino, porque vai na parte unidade, tá vendo? Ele vai pulando de 2 a 2, tá? Ou grosso, o que que é? O grosso faz o que? Vai pulando ó, 1, 2, 3, 5, 10, tá é isso, tem muita funcionalidade, verdade, agora o limite é LB, limite 50 megahertz, ele, então o limite, quando ele tá ligado, o limite é 20, né? Quando tá desligado, ele pula pra, 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 pra 50, né? Quando ele liga o limite, ele cai pra 20, tá vendo? A, a voltagem, é voltagem, né? A atenuação, é, a voltagem, inverter a, inverter a onda, no canal 1, ou canal 2, tá vendo? Então, é uma ferramenta em tanto, você testa todo tipo de, de onda, entende? Ver se, é, eu utilizo aqui na eletrônica pra testar potência, ok? Aplico um áudio, aplico 60, um kilohertz, teste, como esse sinal aí, esse oscilador foi feito por mim, né? Pra eu fazer os meus testes potência, e ao mesmo tempo, né? E aferir, né? O, 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 os, os aparelhos, né? Então, é uma, vou soltar aqui, esse oscilador que eu criei, é fácil, fácil, gente, esse osciladorzinho. Tá? E já tá preparado, tem esses dois, do 2RCA, o circuitozinho, tá? Ele só gera um quilo, né? De senoide, né? Exatamente o que eu quero, para poder fazer a medição do aparelho, né? Do, do cliente. E eu uso o osciloscópio. Bom, foi as curiosidades no osciloscópio digital, Tektronix, TBS 1052B, a G-Info Eletrônica do Som Vintage ao Notebook, agradece a sua visualização. Muito obrigado. Obrigado.